O Conselho Nacional dos Secretários de Estado, da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária deve propor alterações no projeto de lei que prevê o fim das saidinhas de presos em datas comemorativas. A proposição ao Senado pode ser entregue ainda nesta semana. A progressão do regime fechado para semiaberto é o principal ponto a ser discutido, já que a proibição da medida, mesmo aprovada na íntegra pelo Plenário da Câmara, está parada desde maio do ano passado no Senado. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso deve sim alterar a lei para revogar o direito a saidinhas. Você, Roberto Mota, quero pedir sua análise sobre essa possibilidade de alterar o projeto de lei que será apreciado, pelo menos segundo informações de Rodrigo Pacheco, no Senado Federal, o que obrigaria, caso eles promovam essas alterações, o texto retornar para a Câmara. Enfim, o que a gente observa é a possibilidade de dificultar a tramitação e aprovação desse projeto. Mota? Nós já explicamos muitas vezes aqui, né, Daniel, que existe um lobby poderosíssimo no Brasil que atua para impedir o endurecimento da legislação penal. Esse lobby tem várias faces. Uma das faces é um ecossistema de ONGs, todas com nomes muito fofos, que se colocam em defesa dos direitos humanos, por coincidência só dos direitos humanos dos criminosos. Eles nunca falam das vítimas, nunca falam dos policiais. A outra face desse lobby são eminentes juristas, que têm um posicionamento também firme na direção sempre da criação de mais benefícios para os criminosos presos e de mexer na legislação para que fique cada vez mais difícil prender e manter presos criminosos violentos. E tem uma outra face dessa questão, que é a questão intelectual, que é como o Dantas colocou muito bem. É a busca desesperada por argumentos para justificar uma coisa que é injustificável. Não existem argumentos intelectuais para justificar o que acontece hoje no Brasil. A legislação está voltada para a proteção e os cuidados ao criminoso, quando deveria estar voltada para a proteção do cidadão. Você, Cristiano Beraldo, que é preciso destacar nesse debate que envolve o PL das saídinhas. Você entende que é possível flexibilizar? O que me chama a atenção é a posição dos secretários de considerar algum tipo de saídinha. porque todo esse fenômeno acaba naturalmente explodindo na mão dos estados, que é quem faz a segurança do dia a dia ou é responsável pela segurança do dia a dia das cidades, do estado. O PM, que foi assassinado em Minas, era membro do estado. Estava sob responsabilidade do secretário de segurança. Eu não consigo ver nenhum argumento lógico, racional, para que dentro do nosso sistema prisional, na lógica que temos do nosso direito penal, você considerar a saídinha de alguma forma. Quer dizer, você coloca a saídinha como algo importante no processo de ressocialização, supondo que o nosso sistema prisional é uma maravilha, que já está trabalhando na recuperação do preso, e que o próximo passo é ele voltar ao convívio em sociedade. Isso é mentira! Todos nós conhecemos essa realidade. Quantas e quantas vezes o Brasil teve jogado na face dos brasileiros a realidade cruel de pleno domínio de facções criminosas, de presos que matam e degolam, fazem e acontecem, continuam mandando nas suas facções, mesmo dentro das prisões? E aí você quer pegar pessoas que convivem neste ambiente e colocar na rua por alguns dias para passar o Natal em casa? Ora, o que é isso? Não é possível que haja um argumento para fazer com que essa discussão agora no Senado seja modificada para voltar para a Câmara e a gente fique aí mais 10 anos discutindo o assunto. Não há absolutamente nenhuma complexidade de argumento na decisão de se acabar com a saídinha, de proteger o cidadão de bem, de proteger aquelas pessoas que querem ter o mínimo de sossego para andar em paz nas suas cidades, pelas ruas das suas cidades. Qualquer coisa que coloque a vida do cidadão de bem em risco tem que ser eliminado. não pode existir com a mão leve da política, do Estado, das pessoas, dos homens e mulheres públicos. Então, esse é um assunto, assim, que realmente me deixa indignado de ver essa discussão que não acaba. E agora estou aí vendo o Senado arrumando o artifício para ter que jogar isso de volta à Câmara e a gente ficar como sociedade ainda refém desses marginais que saem aos milhares e não voltam, matando as pessoas livremente por aí. Pois é, vou voltar com o Cláudio Dantas. Dantas, o Mota trouxe um aspecto importante, destacando uma espécie de lobby que é realizado especialmente por membros e integrantes de organizações sociais de ONGs. E eu, curiosamente, acabei caindo aqui em uma matéria que foi produzida pela Agência Brasil, um site de notícias ligado ao governo federal, se até puder colocar o Dantas na tela. A diretora executiva do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e DDD, Marina Dias, disse o seguinte, eu avalio de maneira muito crítica a possibilidade de extinção, extinção da saída temporária, porque esse dispositivo é extremamente importante para o processo de ressocialização, de retomada da vida daquela pessoa que já está cumprindo pena, mas já está num processo de término da pena, justamente para retomar os seus vínculos na comunidade e retomar seus vínculos com seus familiares. Mas isso ok, é uma avaliação dela, né? Não há estudos que corroborem com essa tese dela. É o achismo, né? É o achismo científico. A gente vive isso. Inclusive, a mídia, de uma forma geral, ela reproduz o achismo científico e transforma em tese aplicável. E essa tese acaba respaldando o debate público e virando lei. Olha só a que ponto chegamos. Me parece que essa manifestação, inclusive dos secretários aí, através dessa nota pública, ela acaba parecendo consequência desse lobby mencionado pelo Mota. Por quê? Porque esse ecossistema, ele é muito poderoso. Ele não é só integrado por ONGs, ele é integrado também por lideranças políticas, ele é integrado também por grandes bancas de advogados. E a gente sabe, né? O dinheiro do crime organizado é um dinheiro infinito, porque ele não passa por tributação nem nada. Ninguém tem controle, né? O crime, ele é praticado quantas vezes forem necessários para gerar recursos. E esse dinheiro, ele vai sustentando uma política de proteção, de proteção do criminoso. Olha, infelizmente, é uma coisa, assim, absurda. Eu vou aqui pegar uma frase usada recentemente pelo ministro Gilmar Mendes, que ele disse o seguinte, que o crime encontrou meios de se situar na sociedade. Está aqui o decano do STF sintetizando esse problema. Quando você coloca uma ONG para representar direitos do detento, olha, o detento tem o advogado de defesa, tem a defesa técnica dele. Aí não, de repente a ONG vira um órgão de defesa política. Aí o que ela faz? Ela se articula com parlamentares, promove audiências públicas e começa a garantir o apoio da mídia e aquilo ali vai virando uma tese. Daqui a pouco há uma normalização daquela demanda do criminoso e pronto, vira lei. Quando há qualquer tipo de reação do sistema, eles ficam empolvorosa, como aconteceu quando o Sérgio Moro, ministro da Justiça, ele baixou aquela portaria restringindo visitas íntimas a presos em isolamento. Ou seja, aqueles presos de alta periclosidade não poderiam mais ter visitas íntimas. Olha, foi um OE. Esse ecossistema se mexeu rapidamente e foi batendo a porta lá do STF para tentar derrubar a portaria. Isso precisa acabar. A gente não pode normalizar o crime. A possibilidade de mudança, de alteração no PL das saídinhas. Só para fechar esse assunto, essa pauta, você, Roberto Mota. Esse é um assunto que renderia um programa inteiro, Daniel. Enquanto você mencionava a existência dessa organização, eu já tinha ouvido falar no Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Eu acho que vale a pena depois dar uma entrada no site, dar uma olhada. Eu, por acaso, aqui entrei no site, fiz aqui o download do relatório e ia começar a ler e já me deparei aqui com os nomes de alguns financiadores institucionais. Entre eles está uma velha conhecida, a Open Society Foundation, a fundação do Jorge Soros, que costuma financiar projetos de ativismo judicial de viés de esquerda, de viés garantista, aquele viés que tem uma obsessão com a defesa dos direitos dos criminosos, nem tanto com os direitos dos cidadãos comuns ou dos policiais. A gente estava falando, na semana passada, de uma dessas organizações famosa por defender os direitos dos criminosos e denunciar violações de direitos humanos. E eu contei aqui, eu encontrei com alguns integrantes dessa organização numa ocasião social e fui perguntar a eles, mas por que que vocês defendem tanto, denunciam tanto, as violações de direitos dos criminosos? Eu nunca vi vocês falar nada sobre a violação de direitos dos policiais, por exemplo, e eles me responderam porque a gente só denuncia a violação de direitos por parte do Estado. Então, aí está uma maneira única de se ver o mundo. Acontece que a maioria de nós, os trabalhadores, mães, pais de família, as crianças, vivem no mundo real, numa rua que está cada vez mais cheia de criminosos, porque é cada vez mais difícil prender esses criminosos, é cada vez mais difícil mantê-los na cadeia. Uma das explicações é essa indústria que parece que ganha muito dinheiro defendendo a liberdade de quem deveria estar preso. Mas a gente...